Música Quem tem confiança no peito, canta em qualquer altura Quem tem confiança no braço, não põe arma na cintura Quem tem confiança na esposa, nunca atrasa ela a segura Quem não tem confiança em Deus, é doente que não tem cura Música Quem tem porco no chiqueiro, tem confiança na gordura Quem tem gado na invernada, tem confiança na fartura A mulher que tem beleza, não confia na cintura Quem confia no mobral, não caminha nas escuras Quem nunca comprou bacia, tem confiança na gamela Quem confia no cachorro, não põe grave na janela Quem tem confiança no santo, não precisa queimar vela Quem não põe tranca na porta, tem confiança na tranela Quem tem confiança na terra, não põe adubo na planta Quem tem confiança no galo, não põe a hora e levanta O despertador da roça, é o galo quando canta Riqueza do cantador, tá no peito e na garganta Eu tenho um vizinho rico Fazendeiro endinheirado, não anda mais a cavalo Só compra carro e portado Eu conservo a minha tropa e o meu cavalo ensinado O fazendeiro moderno, só me chama de quadrado Namoramos a mesma moça, vejam só o resultado Um dia a moça falou, não há não haver discussão Vamos fazer uma aposta, a corrida da paixão Granfino corre no carro, você no seu alazão Eu vou pra minha fazenda, espera lá no portão Vindo os dois chegar primeiro, vai ganhar meu coração Ele calibrou os pneus, apertou bem as ruelas Eu ferrei o meu cavalo, que tem asa nas canelas O granfino entrou no carro, pulei em cima da cela Ele funcionou o motor, fechou as quatro janelas Chamei o macho na espora, bem por baixo Nas costelas Eu entrei pelo atalho, pulando cerca e pinguela Quando terminou o asfalto, ele entrou numa esparrela Numa estrada boiadeira, toda cheia de cancela Cheguei no portão primeiro, dei um beijo na donzela Quando o granfino chegou, eu já estava nos braços dela O progresso é coisa boa, reconheço e não discuto Mas aqui no meu sertão, meu cavalo é absoluto Foi Deus e a natureza, que criou este produto Esta vitória foi minha e do meu cavalo enxuto A menina hoje vive nos braços deste matuto